Já sonhei demais As andanças Assim pude aprender Qual caminho escolher Pra buscar um abrigo Que me livra, enfim De energia ruim Das garras do inimigo É gente sem fé Espalhando o que é Semente de Jesus Palavras em vão Como se a escuridão Pudesse ser a luz Quando a dor começa No orgulho tropeça Diz que se arrependeu Só no fundo do poço O acordar no pescoço Que se lembra de Deus Pode ser fim do mundo Pode ser fim de tudo Pra quem vive sem ver Que a vida é um presente Uma chance pra gente A estrada refazer Foi assim sem bagagem E a gente chegou Na viagem de volta Só se leva o que plantou Colhe o que se planta Então plante amor Colhe o que se planta Aqui Então plante amor É gente sem fé Espalhando o que é Semente de Jesus Palavras em vão Palavras em vão Palavras em vão Pode ser fim do mundo Pode ser fim de tudo Pode ser fim de tudo Olhe o que se planta Olha o que se planta Então plante amor Olha o que se planta Aqui Então plante amor Palavras em vão 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 Palavras em vão